E como em homenagem aos sete anos da Oncocare, que a Oncocare completou sete anos no dia 27 de setembro, é isso né, doutora Paula? Na semana passada, a Oncocare, que agora faz parte da Oncoclínicas, que é o maior grupo de oncologia da América Latina. Então a gente vai falar com a doutora Paula sobre um tipo de câncer que é, pode se dizer comum, doutora Paula, o linfoma? É, é mais frequente, sim. Fala um pouquinho do linfoma pra gente. O linfoma é um câncer que afeta os gânglios, que é popularmente conhecida como ínguas, né? Os linfócitos invadem o sistema linfático, que é dessas linfas, desses gânglios, e começa a ter uma produção errada, né? E aumentando as células, aumentando esses linfonodos, né? E a gente é conhecido como, sabe, nódulos, carocinhos que surgem no pescoço, nas axilas. Esses seriam os principais sintomas? É, o principal sintoma, o primeiro sinal que o paciente observa é essa íngua aumentada, né? Esse nódulo, esse caroço que pode ser, como eu disse anteriormente, no pescoço, nas axilas, nas virilhas, né? E associado a isso, o paciente começa a ter perda de peso, começa a ter muito suor noturno, pode ter febre no período, geralmente, à tarde, no mesmo horário. Esses são os principais sintomas observados. E quais os tipos de linfoma? Então, nós temos dois tipos de linfoma. O linfoma não-Rodkin e o linfoma de Hodkin. O linfoma de Hodkin, ele é característico por algumas células grandes, chamadas de células de Wittstenberg. E o linfoma não-Rodkin, ele tem uma infinidade de classificações. E nos linfomas não-Rodkin, que a gente fala do linfoma que ele é indolente, ele tem um crescimento lento. E os linfomas não-Rodkin mais agressivos, é aquele que cresce rápido, que tem os sintomas mais exacerbados. Doutora Paula, os dois tipos de linfomas, tem cura? Tem, tem linfomas que tem cura, sim. Tanto um quanto o outro? Quanto o outro. E os tratamentos? Geralmente, a quimioterapia, alguns tipos de linfomas a gente associa à radioterapia, né, para irradiar essa massa. E alguns a gente consolida, que é pós-quimioterapia, a gente faz o transplante autônomo do próprio paciente. E alguns que não têm resposta, pode ser o transplante halogênico. E é importante a gente falar da cura, porque quando as pessoas recebem um diagnóstico como esse, parece que o mundo, a casa caiu, né? É, ainda mais quando eles têm linfomas agressivos, que têm mais sintomas. Isso assusta muito, de uma evolução rápida. E qualquer tipo de câncer, né? De câncer, com certeza, né? Eles levam, assim, uma preocupação maior com a vida, né? Então, eles ficam assustados, mas hoje a medicina evoluiu muito na terapia das doenças oncológicas. Então, a gente tem vários tipos de tratamentos que levam a cura. Bom, e você pode observar isso a partir de agora. Eu tive um linfoma de Hodgkin e eu descobri ele em abril do ano passado. Eu estava terminando a faculdade, quando apareceu um caroço no meu pescoço. Na hora, pelo conhecimento que eu tinha, eu já imaginei que fosse algo grave e já imaginei que podia ser isso. Mas quando veio o diagnóstico, foi meio complicado, foi um baque. Foi um pouco de susto em mim, na minha família. Mas eu reagi bem, porque eu sabia que ia dar tudo certo, tinha confiança. E acreditei que o cracamento e tudo que eu tinha que passar ia dar certo e ia me levar onde eu estou aqui, curado. Queria dar os parabéns a um qualquer pelos seus sete anos e agradecer por tudo que ela fez por mim e faz por todos os outros pacientes. Que graças a ela eu estou aqui hoje curado e o carinho dos profissionais da doutora Paula, por mim e por todos os pacientes, é único. Há dois anos atrás, descobri um linfoma de Hodgkin. Foi um baque, foi uma situação difícil, a gente não sabia até então qual grave seria esse linfoma e até quando e como que a gente ia fazer. Então a gente foi, graças à família, minha esposa, Nicolas e família, a gente conseguiu estar buscando tratamento, buscando os médicos certos. Ao longo do tempo, a gente foi fazendo tratamento, foi com a doutora Paula, foi fazendo ali, no caso, a radioterapia, no caso, a quimioterapia. E aos poucos a gente foi lutando. Não foi fácil, foi muito difícil, confesso, mas graças à família e a toda a equipe da doutora Paula, é um qualquer que só se tornou mais fácil o tratamento. E aproveitando também, parabenizando a um qualquer pelos sete anos de dedicação, de amor, de tudo que vocês fazem pela gente. Eu agradeço porque é a única coisa que a gente consegue fazer. E eu sou muito grato por vocês, pela doutora Paula, toda a equipe. E também, vocês também vieram aí, há mais ou menos dois anos, um ano e meio, fazer entrevista, conversar com a gente. Eu estava em momento de tratamento, eu estava ali, numa situação muito difícil, eu estava triste, debilitado. E hoje, graças a Deus, eu estou bem, muito feliz, vivo, estou curado e trabalhando, seguindo a vida. E é isso. E olha só, doutora Paula, ouvindo e lembrando desses dois pacientes, você se emocionou aqui, né? Que os olhinhos dela chegaram a brilhar. Você quer deixar algum recado para eles e para as pessoas que estejam passando por esse problema? Sim. Que não percam a esperança. Hoje, a medicina, como eu disse anteriormente, evoluiu muito. No momento inicial, assusta, mas tudo passa. E que nunca deixem de procurar o médico, não se assustem com os sintomas no início, porque o diagnóstico precoce é fundamental. E eu fico muito feliz de ver esses pacientes bem agora, depois do tratamento e com a cura. E quando nós estivemos na casa do André, há dois anos atrás, como vocês puderam verificar aí nas imagens, eu saí de lá e brinquei com ele. A gente vai voltar aqui e você vai estar bem trabalhando e curado. E é isso aí. Estamos de volta e daqui a pouquinho você saberá qual a melhor maneira de você dormir, qual a maneira mais correta, né? Para evitar dores na coluna. Inclusive, qual é o melhor travesseiro, o melhor colchão com a fisioterapeuta Karina. Mas antes, vamos falar do seu futuro? Você que sonha em fazer medicina? Minha dica para você que quer estudar medicina em 2024 é o Centro Universitário de Adamantina, uma instituição que é referência na área do conhecimento. A mensalidade é muito mais acessível, tem o melhor custo-benefício da região e o maior número de aprovados nas principais residências do país. São apenas 50 vagas e a prova será no dia 3 de dezembro. A minha vida toda, eu sempre quis fazer algo pelas pessoas. Algo que tirasse a dor delas. Fazer a diferença no mundo. E hoje, estar aqui me faz crer que esse sonho é real. Vestibular de Medicina do Centro Universitário Adamantina. Um sonho possível. Viu só? Medicina é no Centro Universitário de Adamantina, a sua estação para o sucesso. Agora sim, nós vamos para o quadro Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento. Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Visare. Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare. Há 7 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer. Pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só, qual a melhor maneira de dormir para evitar dores na coluna? Inclusive, que tipo de travesseiro e colchão deve ser usado? Boa tarde, Karine. Olá, boa tarde, Maíta. Boa tarde a todos. Esclarecendo a sua dúvida. A maneira ideal de dormir é deitado de lado, com um travesseiro sob a cabeça e um outro travesseiro entre as pernas. Essa posição favorece o alinhamento da nossa coluna, evitando dores. E é muito importante manter esse alinhamento durante o sono, porque nós ficamos um período prolongado nessa posição. Então, além de evitar dores, nós evitamos também outras complicações na nossa coluna. E o colchão e o travesseiro ideal são aqueles que nos oferecem conforto e se ajustem à anatomia do nosso corpo. Então, você precisa de um colchão onde a densidade esteja de acordo com o seu peso, pois se for muito rígido, você não vai ter o conforto e o descanso necessário. Da mesma forma que se for muito mole, ele não vai se ajustar à anatomia do seu corpo, te causando dores e outros problemas na coluna. Até pensando nisso, a franquia Doutor Hernia desenvolveu, junto com a empresa Coluna Premium, um colchão específico para a coluna vertebral. Você encontra mais informações sobre esse colchão em uma unidade mais próxima a você, que está disponível no nosso site. www.doutorhernia.com.br barra unidades Até mais, Maíta, e espero ter esclarecido todas as dúvidas. Obrigada pela participação e valeu muito essas dicas. Chegamos ao final de mais um programa, sábado que vem tem muito mais e eu espero por você aqui na tela do SBT. Um beijo para todos e mais uma vez parabéns pelos 7 anos de Oncle Care. Um beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho